Remédios bizarros utilizados na Idade Média Já pensou em fazer um tratamento com medicamentos feito à base de carne, sangue e ossos humanos para curar doenças como dores de cabeça, câimbras musculares e úlceras estomacais? E utilizar pomada com esterco de animal para fazer curativos? Não consigo nem imaginar! Na era medieval esses eram os tratamentos utilizados para curar as enfermidades. No vídeo de hoje, você vai descobrir alguns medicamentos que eram utilizados pelos médicos e farmacêuticos para curar diversas doenças da época. Você gosta desse tipo de conteúdo? Então inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho para receber vários conteúdos interessantes como esse. Não não deixe de assistir o vídeo até o final, você vai se surpreender! Durante a Idade Média, a filosofia era considerada a base de todas as ciências, sem considerar a observação e a experiência. A ciência era baseada em crenças religiosas e no conhecimento clássico. Os tratamentos e medicamentos eram precários, sem comprovações de eficácia, podendo levar o paciente à morte. Elixir da vida Na Idade Média, o mercúrio era usado como um elixir comum em medicamento tópico, mas como sabemos as suas propriedades são tóxicas ao organismo, levando a pessoa à morte se consumido. No século II, os alquimistas chineses utilizavam o mercúrio líquido e o sulfeto de mercúrio vermelho acreditando em sua suposta capacidade de aumentar a longevidade e a vitalidade. Os antigos persas e gregos o consideravam como um ungüento útil. Muitos governantes da China antiga buscaram um elixir fabuloso, para alcançar a vida eterna. Durante a dinastia Qin, Qin Shi Huang enviou o alquimista taoísta Shu Fu aos mares orientais com 500 rapazes e 500 moças para encontrar o elixir na lendária montanha Penglai, mas voltou sem encontrá-lo. Ele embarcou em uma segunda viagem com 3 mil meninas e meninos, mas nenhum deles jamais voltou. Diz a lenda que ele encontrou o Japão em vez disso. Muitos acreditam que ele morreu ao beber uma poção do elixir da vida. A poção, que ironicamente deveria tornar o imperador imortal, continha altas taxas de mercúrio. Os antigos chineses acreditavam que o consumo a longo prazo de substâncias valiosas como o jade, o cinábrio ou a hematita, faria com que as pessoas que os consumiam vivessem mais. O ouro é considerado particularmente poderoso porque é um metal precioso. A ideia de beber ouro foi inventada na China, no final do século III antes de Cristo. O livro de alquimia mais famoso da China, chamado Dangem al-Jui, Fórmulas Essenciais dos Clássicos Alquímicos, do autor Sansimial, um famoso médico especialista, também conhecido como o rei da medicina pelas pessoas daquela época, descreve em detalhes a criação de elixires para a imortalidade. Algumas substâncias descritas no livro são, enxofre, sais de mercúrio e arsênico. Todos esses elementos são altamente venenosos e são usados na fabricação de pedras preciosas. Muitas dessas substâncias estão longe de contribuir para a longevidade, são muito tóxicas e resultam no envenenamento, levando a pessoa a óbito. O imperador Jiajin na dinastia Ming morreu ingerindo uma dosagem letal de mercúrio do suposto, elixir da vida, prescrito pelos alquimistas. Naquela época os curandeiros prometiam que, ao consumir bebidas nocivas contendo mercúrio venenoso, enxofre e arsênico, as pessoas ganhariam a vida eterna e a capacidade de andar sobre a água. Desde a Renascença até o início do século XX, o mercúrio também foi usado como um medicamento popular para doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis. Embora alguns relatos afirmem que o tratamento com metais pesados era bem sucedido no combate à infecção, os pacientes que faziam uso frequentemente morriam de problemas no fígado e rins, causados por envenenamento por mercúrio. Pomadas de esterco animal Antigamente os egípcios tinham um sistema médico bem sucedido, com médicos especializados em curar doenças específicas, mas nem tudo o que eles prescreviam eram adequados para os tratamentos. Eles utilizavam sangue de lagarto, ratos mortos, lama e pão mofado como perfume para o corpo e curativos tópicos, e as mulheres recebiam saliva de cavalo como cura para a falta de libido. O mais nojento de tudo é que os médicos egípcios usavam excrementos humanos e de animais como remédio para curar todas as doenças e ferimentos. Segundo o papiro eberge 1500 antes de Cristo, os animais como burro, cachorro, gazela e esterco de mosca eram todos utilizados por suas propriedades curativas e pela capacidade de afastar os maus espíritos. Apesar desses remédios serem repugnantes e possam ocasionalmente causar tétano e outras infecções, eles provavelmente não eram totalmente ineficazes. Uma pesquisa realizada mostrou que a microflora encontrada em alguns tipos de esterco animal contém substâncias antibióticas. Elixir para canibais Na Idade Média os romanos acreditavam que o sangue dos gladiadores caídos poderia curar a epilepsia. A chamada medicina de cadáver, foi uma prática perturbadoramente comum por centenas de anos, onde o médico prescrevia um elixir contendo carne, sangue e osso humano para curar dores de cabeça persistentes, câimbras musculares e úlceras estomacais. Por esse motivo, muitas pessoas coletavam o sangue de gladiadores mortos para vender, e alguns até tiravam seus fígados e os comiam cru. Mesmo após a proibição do combate de gladiadores por volta de 400 d.C., as pessoas ainda continuaram com esse tipo de tratamento utilizando-se do sangue de prisioneiros que eram decapitados. Os farmacêuticos do século XII eram conhecidos por manter um estoque de pó de múmia, que na verdade era um extrato macabro feito de múmias saqueadas do Egito. No século XVII, na Inglaterra, o rei Carlos II, era conhecido por desfrutar de um gole de 15 drops, uma bebida restauradora feita de crânio humano desintegrado e álcool. Outro fato intrigante aconteceu em 1908, depois que um assassino foi executado, uma velha de uma pequena aldeia, foi até a cidade, e caminhou no meio da multidão em torno do tribunal, e pediu a um oficial de segurança uma pequena quantidade de sangue do autor do crime. Ela queria ajudar um jovem de sua família que sofria de epilepsia, porque acreditava que o sangue de uma pessoa executada tinha um grande poder curativo contra essa doença. Acreditava-se que esses medicamentos canibais continham propriedades mágicas. Ao consumir os restos mortais de uma pessoa falecida, o paciente pensava que também ingeria parte de seu espírito, levando a um aumento da vitalidade e do bem-estar. O tipo de cura prescrito geralmente correspondia ao tipo de doença. O crânio era usado para o tratamento de enxaquecas e a gordura humana para dores musculares, mas conseguir estoque para esses tratamentos era um processo horrível. Em alguns casos, os enfermos até compareciam às execuções na esperança de conseguir um copo barato com o sangue da pessoa recém-morta. Antisséptico de urina Na era medieval existem evidências que sugerem que a urina era usada ocasionalmente como um antisséptico. Durante o reinado do rei Henrique VIII, o médico real Thomas Vicari aconselhou a todos no reino a limpar as feridas de guerra com a urina. Outros médicos o recomendaram como tratamento para a peste bubônica. E havia até uma versão engarrafada, chamada Essence of Urine. Em Roma, o velho Plínio recomendou o uso de urina fresca para tratar feridas, queimaduras, doenças anais, rachaduras e picadas de escorpião, e urina podre misturada com cinzas para prevenir assaduras em bebê. No início da Europa moderna, o cirurgião pioneiro francês, Ambrose Paré, dizia que a coceira nas pálpebras podia ser curada com xixi, desde que a urina fosse deixada, a noite toda em uma bacia no banheiro. As técnicas utilizadas naquela época parecem loucura, mas isso não é tão insano quanto parece. A urina quando sai do corpo é estéreo, e essa pode ter sido a única alternativa mais segura, pois não se tinha a garantia da pureza da água utilizada naquela época. Anestésicos venenosos. Antigamente, os anestésicos eram uma mistura de ingredientes perigosos para a saúde do paciente, eles estavam longe de ser seguros de acordo com a ciência estabelecida de hoje. A anestesia geral segura para os pacientes tem apenas cerca de 150 anos. Antes desses avanços, era realizada uma infusão de ervas misturadas com vinho, que era usada para sedar o paciente. O mais comum desses anestésicos à base de ervas era conhecido como dvale. Os ingredientes que continham o dvale eram vários, desde dos inóculos, como alface e vinagre, até os mortais, como cicuta e ópio. Muito parecido com as drogas modernas, a mistura desses ingredientes incorretamente poderia ser fatal para o paciente. Gostou do vídeo de hoje? Se você gostou, então não saia desse vídeo sem deixar o seu like e de compartilhar com seus amigos. Até o próximo vídeo!